E olha isso, gente, a agressão a uma gata em Presidente Prudente está gerando comoção, não é por menos, né? O vídeo com a agressão está nas redes sociais, mas em respeito a você aí de casa, nós não vamos mostrar aqui no ar. O que a gente te conta é que no vídeo é possível ver que a gatinha já está debilitada e é chutada várias vezes por um homem. O miado teria sido um motivo para as agressões. Depois da agressão, a gata foi abandonada em uma calçada. Um vizinho o levou para uma clínica veterinária, onde está internada em estado grave. Amanhã, voluntários de proteção aos animais irão realizar uma manifestação no centro da cidade contra os maus tratos. Segundo a delegada seccional, Ieda Filgueiras, a agressão será investigada pela Central da Polícia Judiciária. A pena, neste caso, é de três meses a um ano de detenção. É até difícil para mim falar, gente, porque eu acho um absurdo. E multa também, viu? E se o animal morrer, a pena é aumentada. Pois é, gente, olha, qualquer tipo de violência, de agressão é ruim, né? Mas você agredir um animal que não te faz mal algum, muito pelo contrário, né? Só te dá amor, só tem amor para dar, é muita covardia, né? Tem que ter punição, sim, e rigorosa.